Essa sessão especial aqui na Câmara Municipal de Itaporanga, perto do Zé Neto, porque aqui foram registrados vários assinamentos. Eu quero que o nosso cinegrafista acompanhe, está saindo agora aqui na TV, imagens de animais na pista, viu? Foi por causa dessas imagens que eles resolveram trazer essa sessão especial aqui para Itaporanga, porque aí já morreram várias pessoas de vários acidentes causados por imagens como essas aí. Pronto, está aí. Vocês acompanharam aqui ao vivo na TV Diário do Sertão. Aqui hoje, meu caro José Dias Neto e Peterson Santos, tiveram presente três deputados, viu? Tassiano, Nilson e também a deputada de Boa Aventura, Cleonice Lopes. E nós vamos tentar conversar com esse pessoal aqui agora, ao vivo, com exclusividade, viu? Na marca da exclusividade. Tivemos aqui representantes da Polícia Federal, representantes do DENIT, enfim, de todos. Edna, que participou, Edna, estamos ao vivo para a TV Diário do Sertão. Você foi muito forte nas suas palavras, pedindo realmente que não fique só no papel, mas que essa reunião, ela traga fruto. Boa tarde. Boa tarde, Claudinho. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. E o que nós podemos fazer como sociedade, como representante do poder público, é, mais uma vez, pedirmos aos nossos representantes públicos, ao poder público do Vale do Piancó, para fazermos mais, porque nós estamos perdendo vidas. E quando nós perdemos vidas, a sociedade perde, as pessoas perdem, filhos perdem, maridos perdem, esposas. Por isso, Claudinho, nós não podemos ficar quietos e achar que tudo o que está acontecendo é normal. Não é normal. Nós temos, nós representantes públicos que estão aqui, nós temos nossos prefeitos, vereadores, que são eleitos pelo povo, para nos representar e fazer mais. Por isso, nós, como sociedade, temos que cobrar mais e fazermos mais. Muito obrigado. Aí foi Edna, ela é diretora do presídio, lá da cidade de Conceição. Estamos aqui já nos aproximando. Vamos subir aqui, meu caro Damião, conversar com o deputado, a deputada Leonice. Deputada, nós estamos ao vivo para a TV Diário, eu gostaria que a senhora falasse. Acabou agora a reunião, reunião bastante importante aqui, desse tema que envolve todas as famílias. Eu achei bastante proveitoso para todos que estiveram aqui e agradecer à TV Assembleia e vocês que fazem essa cobertura, a TV Diário também, que fez essa cobertura desse encontro. Então, nessa finalização, durante o momento, houve o expressar de todas as autoridades aqui que estiveram presentes e iremos formalizar esse documento e encaminhar, porque precisa ser realmente afinado a coisa para que dê certo e que venha a ter um grande proveito esse encontro e virão outros mais à frente para o bem da comunidade e o povo paraibano e o nosso povo do Vale do Piancó, que é, que eu vejo, tão importante. Com certeza. Está aí a deputada Leonis. Vamos passar para cá, aqui ao lado das autoridades. Aqui, Damião. Prefeito Dedé, Dedé de Santana, dos Garrotos Dedé. Você também usou a tribuna e falou. Agora fala da importância dessa reunião. O que eu falei, a importância é grande para o Vale do Piancó. Parabenizo o deputado Deus, né, por essa iniciativa. E quero dizer que foi para nós, gestores, os demais gestores, como o superintendente da Polícia Federal falou, fazer uma parceria entre a Polícia Federal e o município. Vou conversar com ele, já a partir de agora, já para fazer essa parceria, a partir da próxima semana. Muito bem. A ideia não tem conversa muito, não. É partir logo e resolver. Bom, está aqui o representante, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Herói, Herói, que vai falar também aqui aos telenautas da TV Diário. Pelas taxas das prefeituras, quanto também, hoje, a PRF, ela recolhe, tem o guia de recolhimento da União, no valor de R$ 397,00, pelo acionamento do caminhão boiadeiro. Ou seja, é um valor alto, né, sai custoso para o dono do animal, mas mais custoso ainda, é um acidente, é uma vítima que sai lesionada, ou até vítima fatal. Para fechar, o senhor falou com relação a essas parcerias com a prefeitura. Em Cajazeiras, em que pé está? Já houve alguma reunião? Está próximo a fechar esse convênio, essa parceria? Há perspectiva para isso dentro e em breve? Já sim, já houveram várias reuniões, apenas alguns ajustes, nós pretendemos iniciar ainda esse ano. Então, ainda esse ano, lá por parte da prefeitura, toda abertura, para a gente poder trabalhar nesse sentido. O prefeito já colocou os secretários à disposição para a gente poder trabalhar. Então, não só na questão do recolhimento de animais, mas também na municipalização do trânsito lá na cidade. Tem a Semana Municipal do Trânsito, lá eles já têm uma SC Trans, a Secretaria de Cajazeirense de Transportes, e a gente poder trabalhar de conjunto, não só com o órgão de trânsito, mas também no recolhimento de animais. Agora, no geral, qual é a orientação da PRF no que concerna o cidadão que vai no ABR e encontra animais? Qual é a orientação que a PRF dá para o cidadão de maneira geral? É, em primeiro lugar, sempre dirija com o máximo de cuidado, principalmente no período noturno. Nós sabemos que existem animais de pelagem escura e é difícil de identificar. Identificando algum animal, imediatamente comunica à Polícia Rodoviária Federal através do número 191. Ou então, ao passar em uma unidade ou se deparar com uma viatura, vai lá e comunica lá ao policial para que a nossa equipe compareça ao local. Muitas vezes, nós não vamos estar operando com o caminhão boiadeiro, mas a equipe vai até o local e afasta esse animal lá das margens da rodovia. Bom, continuando aqui, nós estamos ao vivo para a TV Diário do Vale, Diário do Sertão e na sua fala, o senhor fala justamente da importância dessa parceria. O prefeito de Santana, do Garrota, Dede, acabou de falar e dizer que a partir da manhã já vai firmar essa parceria. Então, é importante uma reunião com o Mércio já traz frutos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Realmente, é uma oportunidade justamente disso. Então, reúne aqui deputados, reúne vereadores, prefeitos de algumas cidades e realmente, houve já por parte de alguns prefeitos essa iniciativa de a gente poder trabalhar junto. A Polícia Rodoviária Federal não tem condição realmente de recolher esses animais sozinho. Então, isso tem que ser feito com o apoio das prefeituras. Então, as prefeituras vão lá, cede um curral, cede um laçador e com isso a gente consegue intensificar esse trabalho. E esse trabalho não tem como parar porque animal solto, infelizmente, é uma realidade e a gente vai diminuindo com o tempo. E diminuindo com o tempo a quantidade de animais soltos, a gente vai conseguir também diminuir os acidentes. Então, foi uma oportunidade muito boa. Alguns contatos aqui já estão estabelecidos. Eu, particularmente, vou procurar os prefeitos aqui que já nos manifestaram interesse e vamos sim iniciar esse trabalho conjunto e poder melhorar esse serviço de recolhimento de animais aqui no Sertão da Paraíba. Muito obrigado. Está aqui ao seu lado, o prefeito de São José de Caiana, Manuel. Moleque, Manuel, você ouviu aí e Dedé já acabou de anunciar que vai firmar a parceria da prefeitura de São José de Caiana. Também, boa tarde, TV Diário. Com certeza, a gente tem, você conhece o nosso trabalho, não só a prefeitura de São José de Caiana, mas também como representante e presidente da ANVAP, representando todo o Vale do Piancó, iremos fazer uma reunião da ANVAP com os 18 municípios do Vale do Piancó para que todos possam aderir, ajudar, porque é como eu disse, o problema não está só na Polícia Federal, não é só na Rodovia Federal, é na Rodovia Estadual e dentro dos nossos municípios. Então, a gente precisa nos unir para que a gente possa buscar resolver, buscar resolver uma coisa que vem se arrastando há muito tempo, porque o que pode acontecer com qualquer outra pessoa pode acontecer comigo, como eu bem falei na minha fala, que essa semana, eu voltando de João Pessoa, encontrei com rebanho de animal na pista. Então, é uma coisa que a gente vai buscar ajudar e buscar ajuda da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Civil, para que todos possam dar a mão e resolver e não ficar um jogando a culpa para o outro, porque isso não resolve nada, isso não leva a nada. Então, foi muito importante essa audiência, parabenizar o deputado Nils, o deputado Tassiana, a deputada Leonice, e o representante da Polícia Federal aqui, todos os entes que tiveram aqui, a própria população, agradecer a vocês, da imprensa, por mostrar o nosso trabalho e é isso que tem que ser. Dessa forma, a gente vai conseguir diminuir o sofrimento daquelas famílias que têm perdido seus entes queridos. Estando aqui ao agente Iró, e o discurso é esse, colocar em prato. Exatamente, agora a gente já vai ter a oportunidade, nessa reunião eu faço questão da PRF participar, você pode enviar o convite, a gente vai participar, o que a gente mais quer é realmente efetivar essas parcerias. Então, acho que foi muito oportuno, acho que a gente saindo daqui já com esses encaminhamentos, eu acho que para a gente como órgão preocupado com a segurança viária foi fundamental. Muito obrigado a vocês dois, vamos passar aqui para o deputado Tassiano Diniz, ao vivo. Deputado Tassiano, ele está batendo foto aqui com a... Deputado, nós estamos ao vivo na TV Diário, o Peterson Santos está lá no estúdio, Zé Neto, fala agora da importância concluída a reunião, e alguns prefeitos já procuraram a Polícia Federal para seguir a questão do contrato de firmar a Prefeitura, Polícia Federal para recolher os animais da... Boa tarde, né? Boa tarde, um abraço a todos que fazem a TV Diário do Sertão, aos amigos e competentes jornalistas Peterson e José Neto, aqui ao lado do nosso mediador, Cláudio Nepó, audiência pública e sessão especial extremamente prestigiada, extremamente debatida nessa problemática dos animais nas rodovias estaduais e federais de todo o Vale do Piancó. Buscamos ouvir todas as autoridades representantes do DENIT, que é o órgão das estradas federais, do DR da Paraíba, o órgão das estradas estaduais, como também da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, e dentro de uma cooperação. Buscamos, através das sugestões, iremos encaminhar na Assembleia Legislativa um projeto de lei com esse debate para que possamos intensificar as fiscalizações desses animais soltos nas rodovias do Vale do Piancó e de toda a Paraíba, como também buscarmos dentro dessa lei campanhas educativas através da TV Assembleia, das rádios que fazem o apoio da imprensa e as divulgações da Assembleia Legislativa, como também junto ao governo do Estado para termos uma conscientização dos cidadãos, dos agricultores, dos produtores rurais para que não soltemos mais animais nas rodovias do Estado da Paraíba e assim evitemos acidentes que têm ceifado vidas por todo o Estado da Paraíba. Da mesma forma, também iremos ter um diálogo junto ao Ministério Público Estadual, junto ao Ministério Público Federal do Estado da Paraíba para, através de um diálogo com a FAMUP, com a Federação dos Municípios Paraibanos, buscarmos esse apoio em todas as 16 regiões do Estado da Paraíba e termos uma lei também no final de tudo isso, através da conscientização das divulgações, buscarmos recolher os animais, punir os responsáveis por essas solturas e se não aparecerem após um prazo aqueles proprietários responsáveis pelos animais, que esses animais sejam doados para as instituições de caridade do Estado da Paraíba. Só para a gente fechar, duas BR, BR-361 que é a BR Federal, BR-386 que é a Estadual. Por isso a importância do DENIT que esteve presente. Agora, na parte estadual, o DR esteve presente? O DR esteve aqui na representatividade da superintendência, ouviu todas as reivindicações, o DENIT também, a importância dos órgãos estaduais e federais, justamente porque a Rodovia Estadual PB-386 que liga Conceição a Itaporanga e também a Rodovia Federal 361 a BR-361 que liga Itaporanga até Patos e assim dentro dessa estruturação as competências estadual e federal na fiscalização e a importância de termos dentro dessas definições as fiscalizações, as regulamentações e para isso se faz importante apresentarmos uma lei na Assembleia Legislativa que busque conscientizar, recolher, fiscalizar e punir os responsáveis por essas infrações. Obrigado, um abraço, uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Bom, de uma ponta a outra, Pedro, vamos conversar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Emas, teu nome? Saturnino. Saturnino, e aí? Você está numa ponta logo no início do Arceberg, que é o início da BR lá pertinho de Patos, veio aqui até a cidade de Itaporanga. Fala da importância dessa reunião. É muito importante essa reunião para fazer principalmente o que os deputados Tassiano, deputado Nilson Lacerda trouxe, é o foco de que nós estarmos dentro do problema. Então, o problema existe, pessoas que transitam pelas, transitam pelas rodovias aí de Capina Grande vão pensar, eu não vejo isso, mas o nosso problema é mais aqui no nosso sertão, principalmente aqui no Vale do Piancó. Então, o problema existe. Nós estamos aqui nessa audiência pública com os deputados tentando uma conscientização do poder público, do poder da polícia rodoviária, de todos os segmentos para que possamos conscientizar o povo e evitar isso que a gente vê, que é salvar vidas. Recentemente perdemos um conterrâneo lá em Emos vítima de um acidente com um animal. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dando o pontapé inicial para que possamos ter uma conscientização, fazer uma conscientização mais tranquila e os proprietários, como disse ali o representante da FAMU, que manda o moleque, o que é que nós vamos fazer em todas as câmaras, chamar os proprietários, os responsáveis, os produtores, para que não soltem animais nas vias públicas nos municípios, porque isso causaria, causa muito acidente e nós estamos perdendo vida com isso. Nós estamos perdendo os entes queridos por falta de animais soltos na pista. e o pior ainda é que não aparece, quando acontece, não aparece o responsável. A sociedade mesmo se omite em dizer quem é. Então, nós temos que fazer uma política de conscientização para isso. Obrigado. Está aí, Petro, está aí, Zé Neto. Bastante prestigiada essa sessão, uma sessão especial. Ela não é aquela sessão que o presidente da Assembleia exige a presença de todos os deputados. Não, repetindo, três deputados estiveram presentes, né? Tassiano, Nilce também, a deputada de Boa Ventura, Leonice Lopes. Demais vereadores aqui de Taporanga e alguns vereadores da região, alguns prefeitos também, não vieram todos, e o Petro, não vieram todos. Você vê o presidente da ANVAP, que é Manuel Moleque, que é a ANVAP, significa Associação Municipal do Vale do Piancó, né? Apenas quatro prefeitos estiveram aqui presentes. Então, vamos aguardar, Petro, algumas medidas já estão sendo tomadas, você acabou de ver aí, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, já vai firmar alguns convênios com algumas prefeituras para que eles possam, quem sabe aqui, um curral coletivo no Vale do Piancó e esses animais sejam conduzidos até esse curral. Agora, o dono, para tirar, aí ele vai ter, meu amigo, que pagar, vai ter que pagar para ele poder aprender a manter os seus animais presos. Lugar de animal, Petro, lugar de animal, Zé Neto, é no curral, não é na pista, não, pista é lugar de carro. E aí ele vai ter que pagar